A partir de hoje, o atendimento para o cadastro único utilizado como base para a inserção das famílias de baixa renda nos programas sociais é realizado no Centro de Referência de Assistência Social. Após muita confusão no processo de atualização cadastral, a FASC interrompeu o serviço para o treinamento de 40 entrevistadores contratados e direcionou o atendimento para os centros de referência. No Rio Grande do Sul, quase 400 mil pessoas recebem benefícios. A carta do governo federal dava prazo até o dia 21 de outubro para regularizar a situação dos beneficiários. Isso motivou a ida de muita gente que faz parte de programas sociais como o Bolsa Família até a Fundação de Assistência Social. Mas a demora no atendimento provocou protesto nas últimas semanas em frente à sede da fundação na Avenida Ipiranga. Eu venho aqui, eles me falam que tem que ir lá na FASC, aí eu vou lá na FASC e não consigo pegar ficha. Aí falaram que ia começar a partir do dia 3, mas eu vim aqui só para quem está agendado. Para tentar agilizar o recadastramento, o serviço foi descentralizado, voltando aos 22 centros de referência de assistência social de Porto Alegre. Mas cada CRAS se organiza de uma forma. Por exemplo, no CRAS Cruzeiro, no bairro Medianeira, quem chegou cedo conseguiu atendimento pela manhã. Quando a agenda foi preenchida, iniciou a marcação para a tarde. Já no CRAS Partenon, onde o movimento era menor, até o dia 10, a prioridade é dada a quem foi pré-agendado pela FASC. Porém, a partir de segunda, a expectativa é atender o público geral. A gente divulgou para a comunidade que era a partir do dia 7, que as pessoas estariam vindo para a gente fazer essa triagem. Como a gente já não tem agenda prévia da quinzena, a gente vai agendar no dia 7 de manhã, algumas famílias já vão começar a ter atendida. Quando a gente fechar a quinzena, a gente vai conseguir agendar de uma quinzena para outra. De acordo com a folha de pagamento de outubro, 52.600 pessoas recebem o benefício em Porto Alegre.